Olá amigos da sublimação, mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje é a apresentação da prensa de giro, para quem quer fazer transfer laser, a Thermo Roller, a gente já trabalhava com outros fabricantes, e agora está também disponibilizando esse fabricante que já está há um tempo no mercado, já está bem validado no mercado, e a máquina é bem legal, a gente vai mostrar as características dela, para você que quer começar um negócio de personalização de brindes, e um preço top agora para esse mês de Black Friday, hoje é dia 11, dia 9 de novembro, então está com uma promoção aí, vai começar a promoção de Black Friday até o final do mês, então esse preço que eu vou passar aqui, é até o final de novembro de 2021, se você está vendo esse vídeo no futuro, a promoção já passou, entre em contato aqui embaixo, na descrição do vídeo vai ter o nosso contato, você pega o preço atualizado, beleza? Vamos lá, primeiro ponto importante a frisar é o seguinte, isso aqui é uma prensa de transfer giro, é única e exclusivamente para transfer laser, não dá para fazer sublimação com essa máquina, muita gente pergunta, ainda tem essa dúvida, mas aqui é transfer laser, tá? Por que? Porque o objeto ele entra em contato aqui com o calor muito rapidamente, e na sublimação como a gente pode ver, é 15, 20, 30, 40, dependendo do produto, até mais, o tempo de exposição ao calor é muito maior, aqui é segundos, tá? Então aqui basicamente, eu vou ligar aqui a máquina, ela vai limpar aqui, porque é um alarme que ela tem, depois eu explico a vocês, ó, ela está girando aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, bem devagarinho, tá vendo? Eu vou aumentar a velocidade do giro, ó, está ficando mais rápido, eu vou diminuir, como é que funciona basicamente essa máquina, para você entender, tá? Você que nunca viu uma máquina de transfer giro, ela tem uma resistência aqui, ó, essa resistência, ela tem aqui um termostato, dá uma olhadinha aqui, ó, sensor de calor, que ela vai medir o calor. Então qual é a ideia aqui? É eu jogar calor nesse rolo, esse rolo fica aquecido, eu coloco aqui o produto e vou dar pressão, ó, eu baixo, então o rolo encosta no produto, o produto gira, vai fazendo a personalização. Ele toca por alguns segundos no produto, a gente tem aqui, alguns regulados que eu vou mostrar para vocês, tá? Faltou até, deixa eu pegar aqui, aqui, ó, acompanha também a máquina, essas duas bases, tá? Vem uma para a caneta, ó, isso aqui são rolamentos, você vai colocar a canetinha aqui, ela vai girar em contato com o rolo, tá? O próprio rolo, quando você encosta, ele já faz o produto girar, tá? Aqui é a mesma coisa, são bases, tá? Que você vai botar sua caneca long drink, se você for a caneta menor, já vem também com a base menor. E ela tem várias regulagens, tá? Primeiramente, regulagem de temperatura, tá? Você vai botar aqui, ó, para cima ou para baixo, tá? Qual é a temperatura que eu vou usar? Isso vai de acordo com o papel que você vai usar, tá? Então, o fabricante do papel vai especificar qual é a temperatura que ele vai fazer a transferência. Tem uma variação aí no mercado de 20 e 30 graus, fica entre 190, 170, tem papel que chega a 200. A máquina aqui, ela opera até 220 graus, tá? É a temperatura máxima dela, 220, que atende aí todos os papéis de transferência no mercado, tá? Você vai ter também aqui, ó, regulagem de velocidade, como eu acabei de mostrar, tá? Ela é uma máquina 220, são 700 watts de potência, então, é necessário que você faça uma ligação independente para esse maquinário aqui, tá? Então, é igual como você faz no seu chuveiro elétrico, um disjuntorzinho de 10 amperes, aí um fio de 4 milímetros, atende tranquilamente. Você vai puxar diretamente do quadro, botar um disjuntor só para ela, tá? Assim como você faz nas prensas planas, tá? Vamos lá falar de mais regulagens, tá? Ela tem regulagem de altura, eu folgo aqui, ó, tem uma réguazinha, então eu posso subir o material, ou eu posso simplesmente folgar aqui e descer, tá? Você pode até fazer uma tabelinha, no produto total eu vou botar com 3 centímetros, no produto total eu boto com 2, no outro eu boto com 1,5, aí você vai. Você travou aqui em cabuço, eu tenho regulagem de profundidade da base, então a base pode ir mais pra lá ou mais pra cá, tá? O rolo aqui, ó, oxi, subi no lugar errado. O rolo aqui ele tem 9 centímetros, tá? De largura, então dá pra você fazer um produto com uma arte com um tamanho muito bom, tá? Ela tem trava aqui, o que quer dizer? Eu posso colocar aqui o produto, deixa eu travar ele aqui, boto o produto embaixo, eu não preciso ficar segurando, tá? Ele simplesmente já vai entrar em contato aqui, é porque aqui eu não regulei a altura ainda, tá? Pra poder eu não me queimar. Você vai regular aqui, quando você baixar, a canetinha que vai estar aqui já vai estar em contato com o rolo, você vai fazer essa regulagem. Por exemplo, deixa eu subir aqui, ó, posso vir aqui e colocar assim, por exemplo. Então quando eu baixar a máquina, eu tenho a opção de baixar por aqui e ficar segurando, se eu soltar ela sobe, entendeu? Aqui, baixei e soltei. Ou se for um produto muito longo, o que eu faço? Eu baixo aqui, ó, e solto a máquina. Já vou pegar outra coisa e ela tá girando lá, terminou, eu posso vir aqui, levantar, remover e pegar outro produto. Quero trocar a base, venho aqui, ó, deixa eu colocar, encaixou. Pronto, ó, tem em contato com a base, você já faz a regulagem aqui da altura. Regulei a profundidade, posso baixar mais um pouquinho, ó, de acordo com a espessura do produto que você tá trabalhando, tá? Então, uma coisa importante, tá? Qual o principal problema desse tipo de máquina? É a queima do rolo. Por quê? Se acontece bastante, você tá operando a máquina. Terminei de trabalhar. O que é que a pessoa vem? Vem aqui, ó, e desliga. Eu desliguei e ele começou a apitar. O que é que ele tá fazendo pra mim, ó? Levante a manta. Por quê? Pra você entender. A manta tá quente aqui. E o rolo, ao desligar, ele parou de girar. Então, se eu deixo essa manta baixa, esse lado da manta, ele vai queimar e vai criar bolhas. Porque ele tá parado. Isso aqui, fazendo uma analogia aqui bem simples, é o churrasco. E aqui é o espeto giratório. Se você tá com a brasa aqui ainda quente e a carne parou, o espeto parou, esse lado da carne vai torrar e o lado de baixo não. Então, toda vez que você desliga a máquina, ó, baixou, ele já vai apitar pra você dizer, não, você tem que ligar a máquina pra poder o rolo girar. Se eu vim aqui, ó, e ligar a máquina, liguei a máquina, ela tá girando. Se eu baixar, ela não apita mais. Porque não tem o risco de queimar, já que o rolo tá girando, tá? Se eu simplesmente venho e desligo, ela avisa você. Então, não tem como você esquecer essa manta quente em cima do rolo, porque o alarme aqui é bem incômodo. Então, você já vai, imediatamente, já vai levantar, não tem o risco de você queimar o rolo, tá? Preço dessa máquina agora no mês de novembro, tá? Ela à vista tá saindo a 3.100 reais, preço de Black Friday, tá? Eu até notei aqui a parcela, ou 12 vezes de 2.7491, vai dar aí 2.999, calcula aí 12 vezes, tá? 12 de 2.7491 ou 3.100 à vista. Nesse preço são apenas 5 unidades, ok? 5 unidades ou o mês de novembro, o que ia acabar primeiro aí. Beleza? Então tá feito a apresentação, qualquer dúvida, manda nos comentários que a gente vai ter todo prazer em responder, tá? Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.